O melhor investimento de todos os tempos. Fica comigo nesse vídeo e você vai saber aonde você deve colocar o seu dinheiro, os seus esforços e o seu trabalho. O vídeo ficou muito legal, tá cheio de imagem bonita e cheio de conteúdo de reflexão. Se quiser, deixa o joinha e vamos rodar a vinheta. É o tipo de questionamento que eu mais recebo. É o seguinte, Peterson, hoje qual é o melhor investimento? Aonde está melhor colocar o dinheiro em ações, em fundos imobiliários? Me dá aí uma dica, me dá aí uma receita para eu investir porque eu preciso do dinheiro com valorização para daqui a alguns meses. Então vamos responder essa pergunta, então se você é novo, seja bem-vindo. Eu sou o Petro Siqueira, tem um botão para você se inscrever. Tem conteúdo também na descrição desse vídeo. O tema é o seguinte, o melhor investimento de todos os tempos. De todos os tempos quer dizer que você pode investir para a vida toda. Essas regras valeriam há 10 anos atrás, valem hoje e vão valer daqui mais 20, 30 anos. Então, conteúdo de qualidade para você e a gente vai tentar aí prever o futuro. Peterson, você vai prever o futuro com uma bola de cristal? Gente, quando eu falo em prever o futuro, tem coisa que você sabe que vai acontecer na sua vida. Você sabe que você vai envelhecer. Você sabe que um dia você vai morrer. Você sabe que o dólar vai continuar subindo. Isso daí já é uma brincadeira, tá? Mas pelo histórico você percebe que o dólar é a moeda que sempre subiu. E algumas coisas dá para ter uma previsão, né? Lógico que se não acabar o mundo, não houver um apocalipse, dá para ter sim uma certa previsão do futuro. Mas cuidado aí com os gurus aí que fazem algumas previsões que não se realizam. Aqui é previsão de raciocínio, tá? Que você vai ver que tem lógica no que eu estou falando, tá? Então, essa previsão é de lógica. Previsão número 1, conhecimento. Então, investir em conhecimento com certeza é o melhor investimento. Parabéns se você está seguindo aí o canal Pedro Siqueira. Parabéns se você está estudando. Parabéns. Esse é o caminho. Então, o conhecimento é o melhor investimento. É o melhor atrativo. Você pode perder tudo na sua vida. Uma pessoa rica pode ficar pobre, mas o conteúdo que ela agregou vai fazer ela voltar a ser rica. Porque a riqueza está na cabeça, ela surge aqui. E o conhecimento é uma jornada para te dar aquilo que você quer. Então, invista em conhecimento. E fazer empreendimento vai te deixar rico? Gente, no Brasil é difícil empreender, não é fácil. A carga tributária é alta. Temos leis trabalhistas que querem proteger o trabalhador, mas acabam afetando o empreendedor, o empregador. Então, é difícil empreender. Mas quem consegue, com certeza, vai ter uma vida cheia de dinheiro, oportunidades e desafios. E a forma de ficar rico realmente é vendendo alguma coisa, é empreendendo. Então, você precisa empreender, ter essa mentalidade de empreendedor. E uma forma de você empreender por tabela é com investimento, gente. Você não precisa montar uma empresa. Já existem empresas montadas, listadas e que aceitam novos sócios. Então, em vez de você começar uma empresa do zero, faça os investimentos em empresas que já estão aí há 50 anos, 100 anos. E isso também é empreender, mas aqui é por tabela, porque a decisão você coloca na mão de uma pessoa que tem mais capacidade do que você. Esse é o entendimento. E quando a gente fala em investimento também, a gente lembra de renda fixa. A renda fixa, vamos dizer aqui que é o CDB, o LCI. Então, temos aqui renda fixa. Aqui não está aparecendo, mas tem o tesouro direto. Aqui é uma imagem que eu peguei do Banco Inter, porque eu acho muito atrativo o CDB do Banco Inter. Esse CDB do Banco Inter eu acho muito atrativo para a reserva de emergência. Se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer um CDB. Pode ser do Banco Inter, do seu banco, qualquer um, mas que te dê uma rentabilidade de, no mínimo, 100% do CDI. Também tem o Nubank. Tem gente que prefere o Nubank, porque deixa o dinheiro lá na conta corrente e depois pode utilizar de forma automática. Então, entre Banco Inter e o Nubank, eu já vi muita gente preferindo o Nubank. Eu uso o Banco Inter já há alguns anos e não tenho nada para reclamar dele. Ações. Então, é uma forma de você ganhar dinheiro, principalmente se você consegue pegar esse tipo de subida aqui. Esse aqui é o gráfico da Movida, que desde 2018 até fevereiro de 2020, teve aí uma jornada bem legal de subida. Caiu, mas vai voltar. Acredito que vai voltar. Fundo Imobiliário é uma forma também de você investir. Aí você está investindo em imóveis. Você pode comprar, por exemplo, um imóvel e deixar de aluguel através de fundo imobiliário. Você participa aí de imóveis recebíveis e ganha, então, proventos mensais. É uma outra forma de rendimento também que faz sentido. Ou comprar imóvel e alugar, né? Você pode comprar uma casa e botar para alugar. Tem aí alguns percalços, mas também é uma forma de ganhar dinheiro de renda passiva. Se você não se importa de fazer reformas, ter contato com inquilino também. Antigamente eu falava que não valia a pena, mas a gente vai mudando. A gente prevê que toda renda passiva é aceitável dentro da sua estratégia. Tem gente que vai dizer que prefere fundo imobiliário, outros vão dizer que prefere imóveis. Faz sentido dentro de cada perfil de investidor. E dólar, gente? Dólar é moeda forte, olha só. O dólar é uma moeda americana com histórico de valorização. Então, quem investiu em dólar, quem tem investimento atrelado ao dólar, sentiu que o patrimônio sempre vai crescendo. Eu acredito que vale a pena a gente estar investido em alguma coisa atrelada ao dólar. Bitcoin é uma moeda virtual, não é um investimento em si. Mas tem gente que ficou milionária com Bitcoin. Comprou o Bitcoin, deixou na carteira e se valorizou. Então, faz sentido. Um pouquinho também de dinheiro em Bitcoin, eu acho que faz sentido, sim. Tudo é questão de estratégia. E dentro da estratégia tem estratégia de dividendos. O pessoal sempre pergunta, Petros, como é que eu recebo dividendos? Comprando ações que pagam dividendos. Sobre dividendos tem muito conteúdo no canal, tá? Te convido a assistir outros vídeos. O que realmente importa é isso aqui, você investir em ativos. Tudo que eu falei até agora é exemplo de ativo. Tudo, 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 tudo. Compre ativos. Isso daqui vai te gerar receita recorrente. Aqui são dividendos pagos por uma empresa. Veja que paga de forma constante, valores pequenos. Mas quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber. Por exemplo, aqui. Esta ação, ela vai pagar um dividendo ainda. Dá tempo. Aqui é gráfico de movida. Aproveitei que eu fiz um vídeo. E olha só, vai ter um pagamento agora no dia 12 de sete de 2021. Então você precisa ter uma carteira diversificada. O que é a carteira diversificada? É ações, fundos imobiliários, imóveis de aluguel, renda fixa, tesouro direto, CDB, LCI, LCA. Quanto mais ativo você tiver, maior será a sua carteira e melhor será para a diluição de riscos. Comenta nesse vídeo aí como é que está estruturada a sua carteira. Se você tem renda recorrente, se você tem fundo imobiliário, ações. Qual é o investimento que você prefere? Lembrando que não desista do teu sonho. Se teu sonho é ter liberdade financeira, continue nesta jornada que vale muito a pena. Eu estou nessa jornada há alguns anos e transformando vida. E sou grato por todos que me ajudam e deixam eu ajudar também. Lembrando, né? Vídeo todos os dias, 18 horas. Então já deixa aí seu joinha e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Bora ganhar dividendos?